Bota a minha rarão! Eu sei o que é você Com a sua voz eu sigo para poder crescer Mas peraí Eu tenho que tomar daqui O tema é você que não entende de viver Se eu não me encher de viver O bem, você quer o bem Eu tenho que mudar também você O bem, você quer o bem Tudo basta me vacater O bem, você quer o bem O bem, você quer o bem Eu tenho que mudar o que eu tenho que fazer Para você me deixar e me esquecer Porque alguém Ser um contorno só depende de você Te abandone, te deixei Porque eu queria Não sei se você quer acompanhar E mudar também, eu vou por isso Não sei se você quer acompanhar E mudar também, eu vou por isso E mudar também, eu vou por isso